E aí pessoal, estamos de volta com Monster Hunter World E agora nós vamos pegar uma missãozinha O melhor tipo de missão, é esse aqui É sobre os cientistas, né? É isso aí, vamos lá Partiu E aí E aí E aí Cara, olha o visual desse jogo Tem a dó Olha as formigas, cara Opa, peraí, peraí Tem que proteger os dois ali Ah, não preciso nem andar, eles me levam Tá bem sentado aqui, ó Eu vou sentado até Quer ajuda? Opa, peraí Ah Ah, quem tá gritando são esses daqui, ó. Eu preciso vermelho, ó. Tá, eu preciso vermelho, ó. Pimbi, eu estou com o piedade. E eu preciso vermelho. O que eu preciso vermelho? É, eu preciso vermelho. Eu preciso vermelho. Sério mesmo? Ele não atacou. Que bom que ele não atacou. Tá chegando, tá chegando. Tem que chegar ali, ó. Tá chegando, tá chegando. Tem que chegar ali, ó. É, ó. Ah, o que é o seu? Ia que o seu rei pra cá. Se, né? Que bom que você vem aqui? É, o que é o rei? É, o rei? É, o rei o rei. É, 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 o rei. O que é isso? Eu acho que vocês vão passar por perto deles mesmo Que da hora, ó Olha isso aqui Aonde? Cadê? Ah, aqui na frente Daqui a pouco eu descubro já o que é Chegamos, ah não é ali O que é isso? 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 Gira, mora mora se! Xeho! Caramba, que da hora cara Você pode agora usar o sinalizador SOS Como que eu uso o sinalizador SOS? Não, ai, tá apanhando, não tem nada a ver com isso aqui não Não é seu encontro aqui Aqui Ah, volta Foi, será? Não Ah Agora foi Mandei um disparo Tomara que alguém venha pra me ajudar aqui Uh Vamos lá pra cima dele, vai Porrada, porrada Nossa senhora Sai, sai de perto Ah 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 Rapaz, vai ser difícil isso aqui, hein Eu tô tentando fazer o que ele fez naquela hora lá, ó De mirar no olho dele lá, sabe Ah 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 O que é isso? Ah, ele está fugindo. Não, não. Para de procurar osso. Bora lá. Ah, ele está fugindo. O que eu vou fazer? Vou pular em cima dele ali. Ah, errei. Caramba. 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 E aí, é isso que eu queria. 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 Tá correndo. E aí, é isso que eu queria. 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 Ele tá ali, é isso que eu queria. E aí, 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 é isso que eu queria. Vai, pula pra lá, pula, caramba, ai, tampouco, quebrou uma parte dele, é, eu já chamei o SOS, não veio ninguém não, cancelaram o SOS, não veio ninguém, vamos lá, de novo, foi, vocês repararam o nome do bicho, ó, Barros, tá a ver com barro, lama, olha ele aí, ele vai tomar agora, dá pra pular em cima dele, deixa eu ver se dá pra pular aqui em cima dele, não dá, nossa, ele quebrou isso sim, eu já aproveito e já toco uma dessa, olha, nossa, rola, rola pra lá, ae, tá fugindo, espinho de atiradeira, tá mancando já, já tá pra morrer, ae, 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 joga mais um, joga mais um, ae, 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 ae 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 Oia, quase Olha, dá pra subir ali em cima Vai, vai, vai Não, não, vem cá, vem cá Vai subir? Não, não vai Eu vou pular em cima dele Ah, ia Ah, filho, levanta Ai Fácil Vai correr Pega, pega ele aqui Aqui, aqui, ó Ah O que é isso aqui? Lama Ah Onde eu entrei, saco? Caramba, desse jeito eu vou morrer mesmo Já vai sair dessa lama aqui Vem Ele não vai sair daí Olha Pula pro lado Pula pro lado de novo Chega, parou, parou, parou Para de girar Vai Aê, boa Aí Ufa Olha como que eles ficam, os amigatos Bom, gente, eu vou parar por aqui Obrigado a todos por terem assistido Fiquem todos na paz Um grande abraço E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amém.